Não tem como você sair da zona de conforto se você não reconhece que está na zona de Cara, como é que eu saio de lugar que eu não sei que eu estou? Se você não tiver consciência, zona de conforto é a tua morada O teu maior sabotador é o piloto automático Vigia o que sai da tua boca Vigia o que enche os seus pensamentos Vigia o que você escuta Não tem como ter prosperidade enchendo os seus ouvidos e os seus olhos de porcaria Eu e você precisamos abominar tudo que destrói a nossa vida Se você quer viver um destino extraordinário, você não pode se capacitar de maneira ordinária Você não pode estar apenas conectadas com pessoas boas Você precisa estar inserida em um meio de pessoas que são extraordinárias E aí A CIDADE NO BRASIL E somos um exército de 8 mil pessoas. Nós não somos 10, 20, nós somos 8 mil, espelhados pelo Brasil e pelo mundo. 8 mil pessoas mudam uma geração, mudam uma cidade, mudam muito. Nós somos um exército que pode ficar parado ou pode agir. Esse exército de 8 mil pessoas pode mudar uma geração inteira, pode mudar um país inteiro, pode mudar uma cidade inteira, uma comunidade inteira, um bairro inteiro. Nós somos um exército. Música A CIDADE NO BRASIL Pode começar? Falar do método CIS é falar de transformação de vida. É falar de um Arthur que antes era grosseiro, que era impaciente, que não entendia as pessoas. E falar hoje de um Arthur que consegue ter empatia, consegue ter inteligência emocional e tirar o melhor de si e das pessoas ao seu redor. A gente tinha uma dívida gigantesca na empresa, nosso casamento estava debilitado, a mãe dele tinha falecido, então a gente não tinha um relacionamento bom com os filhos. E três meses após o método CIS a gente comprou a nossa Mercedes do jeito que a gente queria. Quitamos dívidas, a gente tinha 10 funcionários, passou para 50, então melhorou o casamento, melhorou o filho. Hoje nós doamos cerca de 750 marmitas todos os sábados. Já fiz o método CIS três vezes e uma coisa que eu entendi desde o primeiro método CIS e todas as vezes que eu venho com a monitora, que a gente sempre tem algo ainda a aprender. Gente, eu saí de um valor, eu dobrei esse valor. Eu estava preparada para casar, ainda não tinha todos os recursos para a festa, porque eu queria para a Lua de Mel e dentro desses dois meses eu consegui esses recursos para fazer a festa do jeito que eu queria, para ter a Lua de Mel do jeito que eu tinha pensado e imaginado na tranquilidade. No primeiro que eu fiz foi em 2020, eu tive uma mudança muito significativa na área profissional. No meio da pandemia eu consegui dar a volta por cima. Para mim é uma honra e uma alegria estar aqui com vocês. O meu sentimento é de gratidão, com a Fé Bracis, com o Paulo, com a Camila. Parabéns para você que está aqui, para você que é criador, para você que tem pago o preço, para você que tem mergulhado nessa imersão de transformação de vida. Parabéns para você que hoje no domingo foi dormir onde mais de três e meia da manhã e estava aqui dez horas começando o treinamento. Você é diferente, os fracos pararam muito o caminho, os fracos não conseguiram, os que não têm determinação, garra, chama, acesa de vida, de vitória, eles foram parando. Mas você, você está aqui, você é diferente, você é extraordinário. Existe uma promessa de Deus às pessoas de boa vontade, às pessoas comprometidas. Então, saiba o nosso amor, nossa gratidão, nosso respeito a você. E você pode estar dentro de um presídio, numa clínica de adictos, você pode estar no Instituto Paulo Vieira, aqui, em qualquer lugar do mundo, você é vitorioso. Existe uma promessa maravilhosa na sua vida. Existe uma promessa maravilha. Obrigado.